Saudações Neto-Hepáticas, bem-vindos ao meu canal de Youtube. Estamos aqui para uma coisa diferente, não é o tipo de conteúdo que eu costumo trazer assim usualmente, mas vou abrir aqui uns packs de FIFA 20. Portanto temos aqui esta promoçãozita, portanto este Ultimate Scream. Eu não vou gostar dos mil FIFA Coins, como é óbvio aqui, não vou sair destes gajos que vão dar a Esports montes de dinheiro, mas vou abrir, se calhar, aqui este call com as 25 mil moedas, porque tenho o suficiente para o fazer, e depois com os FIFA Points vou abrir estes mais pequenos de 100 e de 150. Vamos lá ver que sorte é que temos, portanto vamos começar aqui com o pack de 25 mil, Ultimate Scream, e é isso que vamos então fazer. O que é da merda? Saiu campainha, que foda-se. Campainha? Onde é que está aqui só por aqui isto? Queres ver? Agora mudas e sai o Ronaldo, queres ver? Achas-te mudas e sai o Ronaldo. Olha aí o Ronaldo. Temos o Diopo, o gajo do Karaté. Foda-se, só merda, só merda. Temos um grande jogador do Sporting. Brasileiro. Foda-se, só merda, tchau. É só esterco. Agora estamos aqui nos packs de ouro, portanto vamos abrir aqui um Témio. Todos de 100, todos de 100. Não, abre uns de 100. Um pack destes de 150 mil, então temos que arriscar. Agora aquele de 1000 não, isto é uma fonte de choro. Ah, isto vai ser muito complicado, não é? Outra vez! Outra vez, Arroz! Pô, já é a terceira vez que saís, cara. Eu estou. Tens aqui, Leão. Ah, o André Ayew. O André Ayew. Não é mau, é só uma merda. Vamos a mais um. Deixa-me clicar eu agora. Tito, faltamos de prata. Para quê? Gastei a FIFA faltando de prata. Não, já é. Tá. Tens de ver, é? Aqui não. Vamos a este para ficar-se nos 50. Só depois é para ver o outro. Ah! Agora vai sair o Zivkovic. Só. Vou! Já está! Olha! Já foste! Ah, não é pescau, meu. Foda-se. Isto não é de pescar. Ah! Este pelés nunca jogou para o Sporting, mas está bem. Com o 82? É, mas é uma ganda máquina. Isso é? Foda-se. Mas o Sporting não conta. 84 de mão. Foda-se. Então, mergulho, olha, 83 de mão, 84. Tens aí o Gutiérrez. É só jogadores do Sporting, caralho. O Sporting tem que... Vá, agora é do outro, o outro. Olha, peraí que é engraçado. Jorei. Agora abre os dois de 100. Vamos ver a gestão que é para maximizar aqui a produção dos FIFA Points. Portanto, dá para abrir mais 18? O gajo pode saltar, mas... Eish! Saiu Santa Maria. Saiu um prémio para Santa Maria da Feira. Foda-se. Soldado, caralho, estou a jogar bola. Foda-se. Ela pensou mesmo. Ai, é só nojo. Parece que estamos a abrir cromos da Panini. Ah, foi isto. Vá, tu não faças nada e depois faço isso, caralho. Ah, foi. Foda-se. Isto tem que ser assim. Foda-se. Listar. Vá, o preço de comprar eu podes enganar. Os gajos pensam que é... Que é 150. Engajas a enganar. Engajas a enganar os métodos assim. É capaz. É capaz. Capaz de abrir uns... 1.500. Os pescassos. Vá, está bom. Está logo. Deixa-me abrir agora. Não, puter. Foda-se sem merda. É um títio. E a respessão é bom não. É 1 a cada. 1.000 a cada. 1.000 a cada. Já abriste 4. Estás a contar? Dei-te a nota. Foda-se. 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 Para que é que foi isso, caralho? Foda-se. 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 Olha! Paul McGann. É o Mundi! Mundi! Em todos os filmes do Bollywood. Temos o Kappa. O Hector. Fernandinho. O velho Xavier lá no sítio. Se dá o dinheiro. Agora compras um de 150 e os outros todos te saem. Estás muito esperto. Vai lá comprar o de 150. Estás muito esperto, queres abrir estes. E agora vou. Ah não. Agora sai. Não sai, meu. Vai ser o gris mando ser uma perna. Olha. Verde. Olha. 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 Boa merda. Pois é. É mesmo pôr para venda. É para aquela velocidade. É mesmo pôr para o LX. Daqui a 10 minutos. É até o curvo. Até os curvos ficarem a parvo. Daqui a 10 minutos já está no LX. Para poder pesquisar. Olha. Caramba. É para o LX. Já está duplicado. Caramba. Olha aí. Olha aí o barulho. Muito bem. Vou trocar este. Tem menos coisas. Tem menos cabelos brancos. Não. Tem mais contratos. Agora. Venda rápida. Não. Tenho que fazer isto. Ah. Foda-se para o LX. Tem uma cláusula de precisão do... Há sempre um gajo do Benfica que gosta de comprar estes gajos. Gosto mil mesmo. Por que é que não deixes meter? Cala-te. Cala-te. Curtão. Por que é que não deixaste de ser cocó? É tão dia. Doze horas. Valeu, fena. Sai nestas. Hã? Sai nestas. Ah, agora vais aos outros, meu. Não vais gastar. Aí, o último destas. É, meu. O último destas. É, meu. Sai um cara e meio dela. E agora vai sair o quê? Vai ser tudo... É o teu dinheiro da carteira. Não vai ser nada. Miki... Né! Não está mal? Nem sabes o nome do gajo. Miki Tarian. Ah. Ainda sei. Aquilo é Mortal Kombat. Ele é lindíssimo. Foda-se gajo que eu... Não jogava no 2. Eu odia-te. Só merda. Olha. Falca 1. Só merda. Ah, agora tens de sair o destes, não. Calma, calma. Deixa-me me concentrar. Agora abre-te um destes e a seguir o outro. Carrega-te-o. Carrega-te-o. Para dar azar. Para dar azar, é? É só ter um raro, carrega. Anda lá, caraças. Agora é que... Já foste. Ah. Meu Paulo. Foda-se. Aquele penteado não vale para nalheirote. Este não vale para nalheirote. Este não vale para nalheirote. Como no outro. Simões. 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 Bratado. Moriapo. 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 Foda-te. Esta merda para quê, pá? Ela é rápida, meu. Para quê, Foda-se? Temos tempo. Até sair o 21. Fazemos assim. Nem vou ver preços, meu. Tenho a curiosidade de ir ver quanto é que custa o Garimadello. Qual é? Deixa-me sair e ver o Garimadello. Ah, o meu. Tem que ser, Joe. Peço da merda de equipa. Sim. Isto nem traz estas todas as coisas. Não vale nada, meu. Fares com alguma coisa. Engano, estive para as vendas rápidas. Ah. Não vale nada. Ah. Não vale nada. Não vale nada. Só de coins. Não vale nada. Ah. Não vale nada de coisa. Ah. Sim. Foda-se. Dá para amar. Ah. Foda-se. Já. Até logo. Boa noite. Foda-se. 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 Não deixa de ser o Garimadello. Estás a brincar. Foda-se. 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 Meia-te. Está com o pneu de costo. Zone 9999999999999999999999999. Aceita sim. Ninguém vai comprar estes. Pente a przestilo e isso é... Centa-me, cara. Estous a brincar. Eu tinha estudado? Mapai... É para ninguém tupor compra. Chato. Pronto. Fica assim. Siga para Bingo. Agora, 950. 950. 950. Agora, onde é este? Agora. Sou eu. Então. Tica! Vai sair o Grimaldo. Vai sair o Grimaldo. Vai sair o Grimaldo. Não. F**de-dera. João Feliz! João Feliz! João Feliz! Ganda, p**o. João Feliz! Toma, p**o. Eu caguei naqueles de 100, meu. Juro, eu caguei naqueles de 100. Olha o alface-medo, p**o. Que nojo. que nojo agora 800 vamos abrir um destes agora abre um destes com 5.000 era eu a carregar não não agora só tem que ser a ver tu gastas a tua olha o smalling não é mau é para ardera siga é para ardera deixar a ardera que o meu pai é bombeiro trabalha para a nancy agora tenho este ano tem vamos abrir outro é para abrir é tudo caralho é eleitoria casa que é de pés fregás-me o governo é tal tudo luz acesa lá para isto são um castelarejo castileiro não é mau não é mau é de humilha é de humilha podes fazer parelhagem com sim sim é bom para vender é um moleque vá o cádiz aqui o cádiz queres aqui o que é tu xinha lá um félix sim mas não félix put comprado já 200 lista no mercado transfer segue chegaste sempre a roubar com 5% agora vou para isto vai sair é de uma carregada não vai dar para sair nada 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 falta de lança de carregada ai 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 carregada sai-me um sushi sai-me uma jogada de sussi olha simione o filho do coito olha simione o filho do coito o filho do coito vai tu tira lá abre lá um destes vão quais? destes temos aqui 350 ou não? já estivemos apostar num destes para que? já estivemos apostar num destes está bom joga-lhe a mão porque o vídeo já está a ficar grande demais joga-lhe a mão pronto vei abre este para os outros vídeos do coito se estivessem com a quantidade de tes mandados que já disse mas antes eu deses sei olha vei o... não vei nada o o o verre recopra bela merda bela merda fuc então olha podes fazer coisa com o... posso o que? então para a quimica olha da bim olá o éder olá o éder olá o éder estás a brincar puto ai sei o meu éder isso é para resolveremos a obra Estás a brincar? Olha para isto de 68 de drible, tu estás a brincar? Estás a brincar? Zorate! Estás a quanto? Mil e pouco, não? 900, siga! Preço inicial, 950, siga mais uma volta! Para que, cara? Para achar-te de se enganar? Para achar-te de se enganar! Achas que sim? Ora! É para ser rápido! Isto é fora risco! Este é o menino de baixar as calças no balneário! Aquelas piadas que ninguém percebe! Só ele! Vês aqueles óculos! Vês que ele tem velocidade para fugirem! Sim, 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 tem velocidade! Para fugir à bofia! Já achas? Não dá nenhum destes! Já fudeixes tudo! Vão dois destes que até te fode! Olha o João Félix! Olha o outro! Já tem o Nari! Nari pré-dental! Olha! Saiu o quê? Não há nem um lesionou-se logo no primeiro jogo! Olha bom! Ainda pensei que fosse o Roberto Carlos, mas depois vi que não era ícone! Era coach! O que é que saiu aí? Saiu-me o cacu e o atrasado metal do Valbuano! Vá! Este não é o Voter! Vá! Siga! Venda rápida! Zero moedas, meu! Não! Vende-o! Foda-se! Só me dou trabalho! Foda-se! Então queres o quê? Não tinha mais tempo! 5%! Não! Acho que ele vale até o Natal! Olha! É agora! Juro-te! É agora! É os últimos! Não vale a pena! Olha! Se não sair nada... Apaga a televisão! Para quê? Para quê? Para quê? Olha! Vem o Grimauld! Vem o Grimauld! Vem o Grimauld! Scream! Vem o Grimauld! Scream! É o Grimauld! É o Icónico! Galada! Galada no escra! Simons Seferovic a defesa central! Quê que sei mas? Não é nada! Isto é o Zee! Mais nada! Borbona! Mais nada! Mais nada! Só Jelordi sim! Pronto, está feito Bem, este é o vídeo do Opening Packs do FIFA Há muita gente que faz montes disto E se calhar não joga nada Mas pronto, sim algumas coisas de jeito Outras coisas mesmo já para listar Já para o mercado de transferências E ficamos assim, espero que tenham gostado do vídeo Comentem aí nos comentários qual foi a melhor Carta que já vos saiu Em abrir em packs do FIFA E pronto, quem ser FIFA Points Ninguém tem a melhor equipa do Ultimate Team Está sempre a abrir packs É pá, depende Então, quanto mais Quanto mais usaste uma coisa Mais peça ela estraga Basicamente a ideia é isso Quanto mais packs abris, mais sorte poderás ter Mais hipóteses tens Bem pessoal, comentem aí qual é que é A vossa melhor carta que vos saiu Neste FIFA 20, no Ultimate Team Em abrir os packs E fiquem bem, joguem muito E NetWeb is off, arrasem